Amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e, dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Começa o jogo! Começa o jogo! Começa o jogo! Deixou o marcador da saudade! Cruzou! Bola na área! Assim, a vida da zaga fica tranquilinha. E eles ligaram o contra-ataque! E a bola chegou nele! A posição é boa! Passou pela defesa! Tem tudo para finalizar! Chegou para longe e tirou o perigo dali. Procurou alguém ali na frente! Luiz Gustavo! Nenhum dos dois times se aventurou muito nesse começo. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para o lateral. Bola lançada para o ataque! Ele mandou a bola para a frente! Recebeu em boa posição! Lançamento por entre a defesa! Chegou junto e conseguiu roubar a bola! Você que está aí com o controle! Você que está aí com o controle! Ele arriscou! Pode ser agora! Vai! Gol! Ele é muito oportunista! Na vida precisa ter sorte! Como aconteceu? A bola vai ter reboteada para ele! A bola vai ter reboteada para ele! Tinha como errar! Já pediu fazer o gol! Para a bola vai ter como errar! Obrigado. E o time sai na frente. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs jovem na casa. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Eu estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Meteu a bola para a frente. Metida de bola por cima. O lance está parado. Marcado o impedimento. Luiz Gustavo. O time não perdeu a chance. e abriu o placar. A metida de bola para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. David. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Driblou. Boa jogada. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Meteu um bico nela. Lá para frente. David. Decidiu jogar pela ponta. David. Vai marcar. Outra batida. Pegou mal demais. Está com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Por isso ele a desperdiçou. O Guaraní está em vantagem no fim do primeiro tempo. Luiz Gustavo. David. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Que maravilha de jogada está acontecendo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Fim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas tinha a questão só agora tentar manter o clipe que não teve. O primeiro tempo acabou, só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Guarani vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. David. David. Meteu a bola ali na ponta. Abriu o jogo pela ponta. Enganou a defesa. bola para o meio da área. O assistente já apontou ali posição avançada, impedimento. O Vila Nova colocou o sangue novo em campo. meteu o pico nela, o goleiro. Tem jogador em boa posição no ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. David. Metida de bola ali para o companheiro. Roubou a bola. Jogou a bola lá para frente. O Guarani está na frente. Está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. outro cruzamento. Bola na área. Fez o lançamento para frente. pode chamar de antijogo, catenatio, medo, retranca. Verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Despaixou lá para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Passou pelo marcador. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Chutão para frente. E o time parte em contra-ataque. Para mim, a falta foi bem clara. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. David tenta o lançamento. E ele tenta afastar o perigo. Opa! Foi uma foto claríssima. Estava claro que ele ia receber o cartão, Maralho. E ele tenta afastar o perigo. Vai tentar a batida O técnico precisa puxar as orelhas E as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Lançou pra frente Imagina só se ele fura essa bola Jogou na frente pra ver o que dá Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Chutão pra frente Bola enfiada entre a marcação Lá vem o tiro Decidiu jogar pela ponta Abriu pela esquerda A defesa não está de bobeira David Agora é tentar tocar a bola E ó, deixar o reloginho andar Opa, que beleza O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada O juiz O Lúcio Encerra a partida Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 pontos Valeu pela vitória, né, Mito? O futebol poderia ser melhorzinho Mas o que importa nesse caso mesmo São os 3 pontos Chegamos, meus amigos Ao final do jogo E com ele terminam também As nossas transmissões desta tarde Muito obrigado aqui ao Mauro Que nos ajudou muito Durante o jogo de hoje Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL